Caros Associados, este é o segundo filme da série A Maerge de 30 Anos. Nele apresentamos o depoimento do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Como juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Salomão presidiu a Maerge no Bienio 2002-2003. Como vocês sabem, a Maerge completa este ano sua terceira década de existência. Foi inaugurada em 29 de novembro de 1991 por magistrados que atuavam em duas entidades distintas. Uma reuniu os desembargadores e juízes do Rio de Janeiro, capital do Estado. A outra, em Niterói, era formada por magistrados do antigo Estado do Rio de Janeiro. Há 30 anos da fusão dessas entidades, nasceu a Maerge. A série A Maerge de 30 Anos contará um pouco da história de nossa associação, Os filmes serão postados nas redes da Maerge este ano. Neste segundo episódio, o ministro Salomão fala sobre a transformação da Maerge ao longo deste período. Uma associação ativa na busca por melhorias para a magistratura. Vamos ouvi-lo. Quero dizer da minha enorme satisfação de estar participando desse vídeo comemorativo dos 30 anos de nossa gloriosa associação de magistrados, de um dos estados mais importantes do país. Tenho muita honra de ter presidido a associação e de que agora conta com valorosos colegas. Era um período de muita efervescência. Nós saímos de um período fechado do regime militar e começávamos a trabalhar com a nova Constituição, que veio em 1988. E as associações tinham um dinamismo muito grande naquela ocasião, porque era justamente a fase de mudança entre o modelo tradicional das associações de magistrado, onde nós tínhamos como um clube de serviços, um local onde nós nos reuníamos para uma confraternização e rompíamos naquele momento a barreira para a transformação, onde as associações, além desse papel de congregar, de confraternizar, as associações passaram a ser o braço político de atuação da magistratura, o braço institucional, na verdade. E foi nesse momento de efervescência que eu comecei a atuar no movimento associativo e nós vínhamos aí com ideias muito renovadoras para aquela época. Havia uma... Nós estávamos embalados por essa nova visão do modelo institucional, em que também os juízes utilizavam o processo como meio de transformação social. Nós estávamos vivenciando essa efervescência quando então surgiu a ideia e eu acho que fui o primeiro juiz de primeiro grau a disputar uma eleição com um desembargador. E aquilo também teve no imaginário da magistratura um peso, um papel muito relevante, quando nós conseguimos encaminhar algumas ideias muito importantes para a instituição. Tínhamos com a proposta de bater muito na tecla da democratização interna do poder judiciário. Nós falávamos também não só na eleição para os órgãos de direção do tribunal, mas falávamos também na escolha de parte do órgão especial, que acabou vingando por eleição. Metade do órgão especial passou a ser escolhido. As associações que nunca tiveram voz ou vez nas sessões do órgão especial passaram a acompanhar as sessões e a ter voz, inclusive na defesa de alguns colegas que sofriam procedimento. Nós começamos a desenhar o formato que hoje acaba se desenvolvendo da escolha e da promoção dos juízes. Nós batíamos muito desde quando teve a mudança da Constituição, onde se estabeleceu que só o juiz que estivesse no primeiro quinto da lista de antiguidade que poderia disputar a promoção. E nós começamos a aperfeiçoar esse sistema exigindo um critério objetivo de promoção e também que o voto na promoção fosse aberto, fundamentado, o que hoje é quase que natural de acontecer. O mais importante de tudo, que eu me lembro bem daquela época de efervescência, é que conseguimos mobilizar a maestratura para essas pautas específicas, pautas institucionais, pautas que, na verdade, representavam um grito, um brado dos juízes em direção a esse novo rumo, a essa nova maestratura que, então, se desenhava a partir da mudança da Constituição, a partir da nova Constituição e da Emenda Constitucional 45, que depois acabamos conseguindo tantas vitórias nessa Emenda 45. Havia a ideia de que os juízes... Havia aquela discussão que acabou depois sendo superada, mas no começo, ah, o juiz só pode falar nos autos. E o que é que esse pessoal da associação está querendo, um pessoal revolucionário, com essas ideias que vão botar de ponta cabeça tudo. Então, as resistências eram grandes. E nós, o nosso poder, o poder judiciário, como nós sabemos, é um poder avesso às mudanças. Nós temos muita dificuldade de lidar com mudanças, talvez pela nossa própria formação. Então, tudo o que implicava em alteração da situação já posta, já por si representava uma dificuldade. Com essas ideias que traziam avanços institucionais, elas eram questionadas por setores mais conservadores da magistratura. Mas acabou que, com muito tato, com muito jeito, fomos encaminhando esses pleitos e obtendo adesões. Adesões, adesões, mesmo de setores mais conservadores, justamente pela justiça dos pleitos e da forma organizada, respeitosa, como eram encaminhados as questões, sem perder a firmeza no encaminhamento de vários desses temas que eu citei como exemplo. Creio que ela é uma bandeira que ainda persiste e que deve ser uma meta a ser alcançada. As associações e a Amaergem especial vêm produzindo um trabalho não só, muito além da questão da reivindicação de benefícios, na questão salarial, mas muito além disso, as associações têm mantido uma atuação dentro do parlamento para garantia de direitos efetivos, de prerrogativas, que não são do juiz, mas são do poder judiciário, para melhor poder desempenhar o seu papel. Então, tem essa atuação muito forte das associações e a Amaergem é um exemplo. Legenda Adriana Zanotto